Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Colo Autêntico Seupti Gostininho E galera, dessa vez a gente vai estar jogando Esconde-Esconde no quarto do Mike, isso mesmo galera Um inscrito chamado Nerd404 fez o quarto inteiro do Mike, exatamente como é realmente dentro do Minecraft galera Ficou sensacional, tava jogando aí várias pessoas e ficou um Esconde-Esconde bem divertido E engraçado, lembrando pra quem não sabe, o Esconde-Esconde funciona da seguinte maneira Existem dois times, o time dos pegadores e o time das pessoas que tem que se esconder Lembrando que o objetivo das pessoas que pegam é procurar, encontrar e matar as pessoas que estão se escondendo E se as pessoas que estavam se escondendo forem mortas, elas automaticamente viram também pegadoras, ok? Então se vocês gostam do Esconde-Esconde, deixem o favorito no vídeo e bora! Bom galera, depois da explicação, vamos então decidir aqui, ver quem vai virar o pegador e quem vai se esconder Vamos começar então com o mito, a lenda Selvitt, né? Vamos agirar aqui, por favor! Por favor! Por favor, não, pera aí, deixa a minha opção de suicídio aqui, obrigado! Não é possível, não é possível! Galera, a gente te ajudou por tudo, não tem como, o pessoal tava falando que o meio é o que dropa primeiro, sempre o primeiro bloco, mas não é, é de forma aleatória e ele sempre... Não, sério, eu não acredito, eu não acredito! No caso do Selvitt, o aleatório pra ele é 100 de 100, né mano? Ah, eu já tava até com o meu casaquinho azul aqui, feliz, mano! Ah, velho! Que droga! Então, galera... Fadinho, mano, ó, que dó, velho! Ué, dá dó mesmo, mas enfim, o Selvitt vai começar procurando, então o Selvitt, quando você estiver pronto, você pula na teia de aranha aí, a gente começa e já pulou, galera, vambora! Ele já pulou esse sujo! Ai, então bora! Vamo lá, galera, tem gente já estourando fogo de artifício ali, hein, eu tô vendo aqui também, hein, eu vou bola, eu vou bola, eu vou bola, eu vou bola na teia, eu vou bola, é o seu bolinho, mano, falando, eu vou bola, eu vou bola, só pensa uma coisa, enquanto essas teias comem meu corpo, eu queria estar morta. Eu queria estar morta mesmo, hein, o cara já foi, que, 26 vezes, já, eu, 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 eu vou ser primeiro, hein, tô com dó de apertar. É por isso que eu reparo aqui, a gente faz o seguinte, ó, a gente sempre conta quem é o que, tipo assim, o último que é, consegue ganhar a partida, né, são poucos que consegue ficar até o final, mas o Selvitt, ele consegue ser o único, que em todas as partidas que a gente grava, ele é sempre o primeiro, não é possível. Daqui a pouco, não vai ter mais dispensa, a gente vai começar assim, então o Selvitt tá pronto aí pra correr? E aí, Selvitt, pronto pra ser o pegador mais uma vez, cara? Posso pegar, Selvitt? É, porque não tem, não tem como, né, não tem, é sempre ele, né, então não vai, não vai ter como, opa, já tô... O legal do mapa, mano, que já, o legal do mapa é que já passou um minuto. Ó, minhas perninhas tô ficando livre, minhas perninhas tô ficando livre. É verdade, tem um minuto já e o ponto de você precisa... Saiu, sai, 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 sai. Saiu, saiu. E aí, Peck? Ô, ninguém me viu, galera, vou ser sincero aqui que ninguém... Eu te vi, eu te vi, eu te vi. Não, Peck. Eu tô vendo o Colin, eu tô vendo o Colin. Eu tô vendo o Authentic. Eu tô vendo o Authentic. Galera, esse mapa é muito fiel ao quarto do Mike, é tão fiel que tem até os brinquedinhos que o Mike tem, acredita? Ô, você acredita no meu pulo, Peck? Ah, Authentic, eu quero ver se você... Eu quero ver, hein, eu quero ver, hein. Vamos ver. Eu sou o Authentic, velho. Sumiu. Sumi, aquela coisa assim. Ah, peguei vocês, agora quem me procura é vocês, falou. Ô, Colin, o que você tá fazendo aí, mano? Dá licença. Ai, pegou. Já pegou, já pegou. Já pegou. Surpresa. Galera, o cu... Caraca, velho. Nossa, o Authentic de... Esse foi o ataque mais sombrio das eras, hein, mano? Foi muito bom, hein? Foi, foi, foi. Foi, tipo, morte seguida de suicídio, né? Foi, tipo, perfeito. Nossa, o que é isso, cara? Você veio logo direto pra mim? Amigo, quem mandou não ficar esperto, mano? Ficou desfilando lá em cima na lâmpada? Ele tá dando de ópera pra mim morrer, hein? Vai, dá calma. Ai, que susto, Authentic. Que susto. Caraca. O cara veio descendo o negócio e já comecei a esmurrar ele, sendo que ele era do meu time. Ô, Beck, o Colom sabe onde a gente tá, mano. E o Celtic me viu correndo pra cá também, velho. Ah, perfeito. Mano, meu Deus. Ele lá embaixo, ó, o Celtic lá, o Celtic lá. Beck, caraca. Eu tenho uma teoria aqui, é autêntico. Eu tenho um plano B. Nossa, você devia ter visto aqui. Se o Mike não está mais escolhendo o quarto dele, quem vai saber, né, velho? É verdade, o Mike está debaixo da cama. Pô, daí é estranho, porque, tipo, eu tô aqui no meu quarto, eu olho pra trás, e aí meu quarto entra, né, dá uma agonia. Daqui ele vai comunicar, escondido, ele tira o fone e pula debaixo da cama, né? Eu tenho um plano escondido. Poxa, eu tô escondido no lugar que dá pra eu ver aqui, hein? É uma dica, hein? É um lugar que dá pra eu ver, hein? Onde? Quem? Ô, eu tô junto com a Authentic aqui, mas é que tá, Authentic, eu tenho um plano B aqui. Se piar, eu já sei onde a gente pode fugir, ok? Eu tenho um plano aqui, já sei. Mano, o Celtic pegou o Colom de... Mano, surpresa, eu tenho que ficar olhando todas as possibilidades de chegar aqui, ó. Né, então, eu percebi isso, eu tava olhando também pro outro lado. O Authentic tava olhando pra mim. Hum, peraí. Ô, tá complicado, hein? Não, não, não! O Celtic, o Celtic, corre, Peck! Corre, mano! O Celtic! Corre! Eu crente aqui! O Colom caiu, o Colom caiu. Cadê o Peck, cadê o Peck? O Weck tá no banheiro. Caraca, galera! O João Altic que foi lançar! Você viu? Eu vi, o cara foi lançar. Eu vou te ao condo, eu vou te ao câncer. Eu vou te ao condo. Eu vou ir. Eu tô ferrado, galera. O segundo ataque do Ninja Sombrio que acontece hoje, hein? É, o segundo ataque. Eu vi o cara... O Celso tá escondidinho, hein? O Celtic, ele ficou tão bravo, tipo assim, de tantas vezes que ele tá vindo. Pô, eu tô muito bravo, eu tô treinando como caçador aqui já, velho. É verdade, já tá virando caçador nato. O cara já tá virando caçador de recompensa já. O Gostinho tá quietinho e ele não foi pego, não. Xiu, xiu, xiu. Eu tô pegocinho aqui, eu procurando, olha pra trás. É, eu tô vendo, tá procurando, escondido, uma toca aí. Xiii! Galera, mano, eu tô me sentindo bem porque eu... AAAAAAAA! Peguei o... Desgraçado! Desgraçado! Onde é que ele tá nessa? O Mike tá na lâmpada, o Mike tá na lâmpada. O Mike, eu posso me juntar a você? O Mike... Peguei o seu, peguei o seu. Tá, deixa eu contar a história do Mike. Ele entrou na porta e fingiu que não tinha me visto chegando. Aí eu fui escondidinho. O que eu não tinha visto que aconteceu, eu vi você cair na escada, fez o barulho. Então. E aí, tipo, ele entrou na porta e ficou esperando, eu abri a porta pra me dar o tapão e eu saí voando. Eu e o Mike aqui tamo time, tamo time, tamo time, filho. Tô aqui no gutinho, hein? Ó, eu tô vendo o colo, eu tô vendo o colo ali. Ah, pode ver eu, pode eu. Nossa, é impossível pular aqui. É impossível. Mike, eu tinha um plano, vamos entrar ali, ó, naquele lugar ali, ó. Eu tô tão nervosinho. Aonde ali, Mike? Oh, eu tô segurando o shift, mas nem preciso. Tá vendo aquele buraco ali? Na sua bunda? O cara querendo entrar na própria bunda. Tipo, vamos entrar ali, ó, entra ali, pula ali, por favor, pula ali. Deve ser estranho. Vai lá que é legal. É um lugar muito interessante. Mike, olha o colo ali. Cadê o Selby? Você tá caladinho. Não, 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 Selby. Nem eu tinha te visto aí, Selby. Caraca. Vem embora, Mike. Meu Deus. Eu vi esse ataque de longe. Ah, não, cara. É a segunda vez que eu morro. É que... Olha aqui o Mike. Galera, eu tava entrando naquele buraco que eu me escondi. Que que tá acontecendo ali em cima? Nossa, esse foi tão quase. Foi por tão pouco. Selby, como você me viu? Eu tava indo devagarinho por cima do Mike. Entrei no Mike, aí eu fui atrás de vocês e te matei. Agora, cadê o Guaxininho, mano? O nome de vocês não tá aparecendo, hein, galera? É, eu vou ajustar aqui o sistema. Eu quero minha premiação de melhor caçador do Brasil. Obrigado. Nossa, que raiva. Puxa o Lini, meu irmão. O que é isso que tá invisível? Bom, eu tô procurando a galera aqui. A verdade, o Nick não tá aparecendo. Vamos fazer uma correção aqui, galera, rapidinho. Mas não fez tanta diferença, até porque a gente sabia onde a galera tava, então não mudou muito. Agora, vamos procurar o Guaxininho, que é o último que já sobrou pela primeira vez na história do mundo, né? Olha aí, olha o cara falando. Que eu sou ruim. Nossa. Falta, galera, falta 4 minutos e meio, então vamos ser bala. Mano, esse esconde-esconde tá mais sobreviver pra não cair das quedas do que esconder, mano. Você vai raro, né, velho? Realmente, eu tô olhando o ralo do Mike aqui, tenho até medo de que eu vou encontrar. Esconde-esconde nas alturas, né? Caraca, Mike, passei aqui no vaso e não dá descarga não, mano. Ah, amigo. Não, pô. Ô, vê se o Guaxininho não tá no vaso não, mano. Combina com ele. Ô, tem uma coisa no vaso que dizem canal do Alan, que que é isso, velho? Ô, não vê não, hein. O canal do Alan tá aí. O canal do Alan tá aí. Ô, que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que que é isso? Não é nada. Peraí, isso aqui é bosta? Peraí, eu tô andando em bosta. Ai, Selby, que nojo. Peraí, 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 peraí. Eu acho que o Guaxininho tá aqui. Ele mudou, hein. Não, não mudou não. Oxi, tô aqui, ó, normal. Ô, eu acho que ele tá no banheiro, hein. Eu acho que ele tá no banheiro. Peraí que tá aparecendo o nome de todo mundo certinho aí. Ô, Guaxininho, cadê os fogos, mano? Eu acho que sim, eu não sei. Tem muita gente procurando ele, não precisa de fogos, não. Acho que eu tô procurando aí, eu vou arrumando aqui o sistema rapidinho. Ai, meu coração. Ué. Galera, eu acho que ele tá no banheiro, hein. Sei lá, eu tô sentindo. Eu acho que ele tá na televisão. Eu acho que ele tá na televisão. Ele não tá no banheiro, eu ouvi o barulho daqui do... Do fogo de artifício, que tá lá pra esquerda. Não, não fui eu, não fui eu que soltei. Foi Selby, ti. Ai, Guaxininho! Não! Onde ele tá, onde ele tá? Ele tá embaixo da cama, embaixo da cama. Não tô, não! Vai, Selby, eu vou te dar uma paulada, mano. Ah, eu vou morrer, pá. Não, não, ah, não! Boa, galera! Não, eu vou mostrar onde é que eu tava. Por favor, me permitam. Ele tava no lugar mais idiota possível. Ai, espera que eu morri, cara. Espera, olha aqui. Aonde ele tava? Ah, não, ele não tava aqui. Ai, ó, tava no colo ali. É sério que você tava aqui? Não, não, eu acho que é o pior lugar da galáxia. O cara tava, tipo, ele tava aqui, ó. Ele tava aqui, ó. Eu tava aqui, teve uma hora. Eu não sei se foi o colo ou o selby. Eles fizeram assim, ó. Fica aí no canto onde eu tô. Eles chegaram e fizeram assim, ó. Eles olharam pra cá. Ai, quando eles foram virar pro meu lado, eles viraram e saíram correndo. Isso é coisa de autêntica, eu não vou falar. Não vou dizer quem foi. Mas eu vi no Nemo e isso é coisa de autêntica. Enfim, galera, vamos pra próxima rodada. E, galera, na segunda rodada a gente vai jogar e o Colo que vai procurar. Então, Colo, quando tiver pronto, pode pular lá, moço. Vai lá. Nossa, o cara já me agrediu. Vai lá, então, Mike, vai pra você ir mais rápido. Vai, moço, aí. Vai, Mike. Não, galera. O meu nome tá aparecendo. Vambora, 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 vambora. Vambora, galera, tem que botar a gente de volta com o Nick aqui pra sumir, Colo. Nossa. Quando você tiver caindo, eu vou... Vai, Peck. Obrigado, obrigado. Vambora. Vem, Selby. Ah, não... Mike, vamos junto. Não, não pode fazer duplena agora, não. Ah, eu esqueci de colocar o Nick pra sumir, vou dar, Marquio. Como assim? Não, Colo, 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 pode dar TP. Geralmente, o Nick nem me volta. Eita. Eita, vai, vai, vamos lá. Deixa eu me esconder aqui. Deixa eu te ver, deixa eu te ver, deixa eu te ver. É que tá, Mike, o meu plano é mais interessante, moço. Ah, eu tô com pouco tempo agora que eu morri muitas vezes, socorro. Quanto tempo, Colo, sai? Galera, eu vou ficar... Eu tô chegando no finalzinho já. Rapaz, o clão tá chegando no finalzinho, ó. Eu tô nervoso, hein, eu tô nervoso. Eu tô num lugar muito bom, eu acho que ninguém vai me contar nessa rodada. Nossa, eu tô confiante, tô muito confiante. Fica aqui, fica aí, não, fica, 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 fica. Fica, 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 fica. Ô, o que que aconteceu? A gente tem a mesma ideia. A gente tem a mesma ideia. Muito bom que eu não tenho a mesma ideia, hein. Senta no corredor achando que não tem ninguém. Você viu, tem um cara no chip. O cara não viu, velho, o cara não viu. Ele não viu. Eu tive a capacidade de morrer, hein. Eu não tô num lugar seguro não, moço. Pô, mas aqui, ó, eu tava já no finalzinho já. Desce, não, pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Mike, o que que foi? Eu não vi. Você não viu o que ele não viu, velho? Ou não? Você não viu o que ele não viu, loco? É, o cara tá falando o quê? Eu não vi o que ele não viu, hein. Saiu, pô, saiu, saiu. Sai, sai, sai. Fica assim, fica assim, acho que é melhor. Fica assim. Galera, eu quero ver alguém me encontrar no quarto do Mike. Pô, agora eu tô bala, hein. Agora ninguém vai me encontrar, não. Ninguém vai me encontrar, não. Ô, Céu, você viu o que eu não vi? Você viu o que ele não viu? É, você viu o que ele não viu? Você virou, hein. Eu tô vendo o Nick do Conan piscando aqui de fundo. Outra uma coisa, hein. Gostininho e Authentic estão quietinhos, hein. Não, quietinho não. A gente tá conversando aqui, ó, sussurrando. Authentic tá quieto, Authentic tá quieto pra valer. Fui sem querer aqui. Fui sem querer mesmo, hein. Authentic, a gente formou, só que aí separando, hein. Mano, o lugar onde o Gostininho tava não era propício para uma boa... Não, os melhores caras são os lugares de cima, né, porque embaixo é meio difícil. É aí que tá, Authentic. Os lugares que não são propícios são os mais propícios. E galera, tô vendo o Conan subindo, hein. É, eu também, hein. É, eu também, Conan. Ô, galera, vocês viram o que ele viu ali? Ah, galera! E aí, Gostininho? Vem aqui, meu clã. Pô, tá todo mundo junto, só eu que tô sozinho no meio do nada, que é abandonado. Pé, qual é a translocação pra cá? Pô, eu vou fazer uma translocação. Me mandem detalhes do local que eu faço a translocação. Mano, mas o destino que nos uniu aqui, mano. Me fala, Pé. A gente se encontrou. Pé, que eu vou correr de novo. Pé, então me mostra. Posso conta, mas sozinho, velho. Pô, o destino uniu eu e o Gostininho, hein, velho. O Coro tá começando a ficar bravo. Pé, que eu vou passar as informações. Eu passo ou não, Celt? Não sei. Pé, que você tá, você tá dispondo em uma translocação? Ô, aí que tá. Eu tô confiante na minha translocação. Vou dizer a verdade, se eu sei. Eu tô confiante. Será que daqui dá pra ir pra outro lugar, velho? Mas aí que tá, depende do local onde vocês estão pra eu translocar. Tá. Ó, digitei, digitei. Vem, vem, Gostininho. Eu posso translocar aí, sim. Vem cá, hein. Vem cá, hein. Eu vou dizer uma coisa. Volta, 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 volta. Olha pra janela em um lugar lá que a gente deu risada lá. Olha pra janela, vê se você consegue me encontrar. Pera aí, é perigoso aqui, hein. Ô, não vai não, não vai não. Se você olhar na beiradinha da porta, você vai conseguir me ver. Vamos dizer assim. Vai lá, vai lá, tá muito bom, tá muito bom. Vai lá, vai lá. É muito bom que apareça. Eu tô vendo que eu vou perder isso daqui. Aparece o cara na porta, olhando assim. O Gostininho, eu vou ficar aqui em cima, caso eu der algum problema, eu transloco aí pra baixo. Vai fazer a translocação pra cá, o Peck? Surge o cara na porta e fala. Vai tomar. Amei, eu tô ficando triste. Eu não tô entendendo nada, pessoal. Eu tô entendendo. Eu vou ajudar a fazer esse comentário aqui. Eu tô enxergando. Vou dar uma ajuda aí pro pai. Ajuda pro pai. Ô, Autêntico, você tá brincando aqui de ano novo. Ô, eu gosto de desculpa. Eu não tô vendo nada. O Selvut chegando na porta. E aí, Peck? Vai translocar, rapaz. Ô, Autêntico, aqui é estratégia, ó. Não, não, Selvut. Não, Selvut. Ô, Mike. Mike, Selvut, dá posição pra mim pra quando eu posso me translocar. Vocês conseguem ter um ângulo muito melhor da translocação do que eu. Tá, tá. Me avisa quando a translocação for possível. Autêntico, até ele subir, a gente pode bater nele ou sair correndo, viu? Aqui é estratégia. Ô, Guaxinim, desculpa, mano. Mas eu quero te trair. Colo, vem no meio que eu vou denunciar o Guaxinim, vai, mano. Tá, beleza. Eu vou trair o Guaxinim, vai no meio. Vai no meio do mapa que eu vou trair o Guaxinim, cara. Vou correr aqui, vou caçar lá, aqui. Eu encontro no Selvut aqui. Ô, Colo, eu encontro no Selvut aqui. O engraçado agora é que eu tô denunciando o Guaxinim, velho. Aperta F5, aperta F5. Ô, eu quero ver o Colo encontrar todo mundo. Tá muito bom, Colo. Sinceramente, tá difícil de encontrar porque a galera tá quase... Eu achei engraçado. De novo, Colo. Foi de proposta, foi de proposta agora. Ô, o Authentic final fecha o Nino aí. Você não vai achar Authentic, pelo amor de Deus. Ô, sabe qual que é o bom? Quando eu entrei aqui, o Mike e o Selvut pularam no buraco. Eu achei muito bom, tipo, é o Ninho, vê pro Ninho. Eu nem falei nada, eles me seguem. Eles pularam os dois assim. Foi muito bom. Foi de prava. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu tô sofrendo aqui, pessoal. Eu não... Eu tô babando. Eu tô conseguindo esperar. Meu povo, só vai te lá pra cima. Vamos lá, com 5 minutos, Colo. Não! Garoteou, hein, Guaxininho, garoteou. Mas eu tive dó. Eu mostrei a cara porque eu tive dó. Você vai jogar pra ter dó? Não quero jogar também, pô. Galera, se alguém, mano, se alguém me sinalizar, eu tô sozinho, velho. Authentic, tem que pegar. Eu vim, eu vim. Calma, tem que ver. Eu quero, eu quero. Sinalizou, mano. O Authentic tá lá no... Cadê, de onde que eu vou, mano? Onde que é o Ninho? Você tem que falar por DM, por PM. Eu vou falar, vou falar. Vou falar pra Authentic. Posso falar? Se você morrer, ele vai pegar a gente. Eu não posso falar, hein. Authentic, qual é a sua chance de morrer? Eu vou falar muito arriscado. Authentic, se você conseguir ficar num lugar escondido, sem saber onde você tá, a gente vai te falar. Pronto. Tô escondido. Não, não vou me confiar, não acredito. Eu perco a mesma coisa. Faltando sete minutos, a gente vai ter que falar na translocação. É uma regra. Sete minutos? É. Não, faltando, 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 mandar sete minutos. Faltam um minuto. Vai, você, mano. Eu vou colocar num ensininho sagrado, hein. Não, brincadeira, mano. Depois eu vou, mas eu tô protegido, ó. Eu vou ficar aqui, dá. Manda uma APM pra algum de nós três, falando onde você tá, entendeu? Dependendo, é mais próximo, daí dá pra fazer translocação. É. Mano, se eu soltar o shift, ferrou, mano. Eu vou ficar aqui, moço. Boa sorte. Vai, 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 transloca, transloca. Chubira. Transloca, transloca. Piedade. Não vai pro vaso. Não vai pro vaso. Não me derruba na privada, na bosta. Eles tão deslocando mesmo, como isso é possível? Mas por onde eles tão, translocação, mano? Ou então, é isso que eu quero saber. Não mexe, não mexe. Pera, para, 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 para. Morri, mas eu tô aqui, eu tô aqui, mano. Eu já faleci, já. Eu morri, mas eu tô aqui. Não, não pega. Se quiser, me fala que eu vou ir pra vocês, mano. Vai, 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 me fala rápido. Cidadão, morre, mas passa bem. Eita, galera, que eu dei a translocação. Eu tive que sair do ninho aqui, na privada, que tá dando merda aqui, literalmente. Eita, eu tenho que sair do ninho aqui. Oh, Gostini, troca o peitoral, viu? Só pra avisar. Mais uma translocação. Vem, vem. Translocação de novo. Vai, 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 vai. Onde é os caras, mano? Sei lá, mano. Ué, eu tô... Eu tô... Falta dois minutos. Dois minutos. O máximo entre três pessoas. Mano, onde é que esses caras entraram? Vamos embora, vamos embora. Caraca, mano. Eu não sei a sua história. Não é possível, não é possível, não é possível. Vocês viram eles no chuveiro e agora, velho? Os caras tomaram porção de visibilidade, não sei o que. Um minuto e meio, um minuto e meio. Eles estavam no ralinho aqui do chuveiro, mano. Nossa, eles estão no mic, eles estão no mic, eles estão no mic. Vai, tô indo, tá no mic? Tá no mic, tá no mic. Eu vi a camiseta. Como eles deslocaram assim? Ah lá, tá em cima, tá em cima do cogumelo. Em cima da mesa, em cima da mesa, indo pra TV. Me segue aqui, galera. Me segue aqui, Selvite. Selvite, eu tô no co... 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 Eu tô distraindo eles. Vai, vai, vai. Não! Vai, 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 vai. Eu me sacrifico, eu me sacrifico. Selvite, não, mãe. O que a gente vai, Mike? Aqui, 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 ó. Nossa, Selvite, você tá afiado quando eu te pegar, mano. Será que vai? Vou, mano, uma hora você... Ai, droga, você deu uma mini travada pra mim. Rapaz. Nossa, como é que eu vou chegar ali, mano? Pek. Suuua! Faltou, Pek, 40 segundos. 40 segundos, Pek. Ai, mano, Selvite, tá no chão, dando um olesaço. Meu Deus, eu não tenho moustique. Moustique, moustique. Caramba. Ganhar, cara. Ganhar, cara. Ganhar, cara. Ganhar, 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 ganhar. Ai, mano, Selvite, ganhar. Ai, mano, Selvite é um... Eu dou, mano. Vim, mais. Nossa, pô. 20 segundos. Selvite tá viva ainda? Mano, o Selvite é imortal, velho. Caraca, Selvite, Selvite, tão soltando fogo de artifício pra vocês. Eu tô com uma... Eu tô com um stick de... 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 Impossível, impossível, impossível. 10 segundos. Não, não, não. Eu tô com um stick errado. Não! 2, 1. Foi muito pouco. Foi muito pouco. O Rick e o Mike em cima da lâmpada, velho. Nossa, galera. Essa partida foi maluca de começo ao fim. Foi muito boa. Mas, enfim, vamos pra última rodada que vai ser em duplas. Dessa vez vai ficar muito mais legal. Bora. Vamos lá, galera, pra terceira e última rodada. Dessa vez a gente mudou a cor aqui das nossas armaduras pra ficar mais fácil de determinar as duplas. Lembrando que a dupla verde é sempre a que vai, no caso, procurar a gente. E tem a dupla do Conlow e do Washington, que vai se esconder. E eu e o Celtic, que vamos também se esconder. Lembrando que vai ser o Maltentic e o Mike que vão procurar. Então, podem ir. Pulei. Pulei. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa sorte. Consolei os caras. Meu Deus, o Celtic do Parrocha morreu. Não, 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 essa do... Ha, 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 galera. Opa, de lixo. Tente apertar o chifre e derrubar rápido? Aham. Sério? Esse é um mito? Meu Deus, eu esqueci de contar o time. Não, você tá louco. O que você tá fazendo aqui, Celtic? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu descobri. Vem pra cá, Celtic. Aparece que correr, mano. Correr desce mais rápido, né? Celtic, vem cá. Correr vai só pra frente, mano. Não desce mais rápido, né? Eu tenho um plano, Celtic. 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 Celtic, eu tenho um plano. Plano cartesiano. Não gostei, meu nick tá aparecendo? Celtic, vem, vem, vem. Vai, Mike. Vem, Celtic, vem, Celtic. Vem, Celic. Eu já tô aparecendo, já. Fim na bala, já. Quase saindo. Celtic, sério. Ô, Mike, eu vou sair aqui, ó. Eu vou cair nessa teia aqui que não tem, ó. Um, cá, cá, cá. Essa é do meio? É do meio? É aqui, ó. Essa daqui que eu tô, ó. Tá vendo que não tem uma teia, velho? Já é... Aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra cair aqui. Aqui também. Essa não é rara, eu tenho que ser errada. O super ergué. Essa é essa de baixo. Celtic, vem, Celtic, vem. Eu tô com medo. Vem, Celtic, não tem que ter medo. Vamos sair, vamos sair. Vai. Celtic. Arreda pro ladinho que eu te bato, Mike. Vai, arreda pro lado, mano. Bate, 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 bate. Celtic, 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 Celtic. Eu tô subindo, eu tô subindo. Eu tô subindo, eu tô subindo. Eu tô subindo, mano. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vai, Mike. Caímos. Boa, o Gostini morreu. Eu tô morto. Aperta F5, Fé, que aperta F5 pra você ver. Olha como ficou bom. Ah, beleza. Boa, boa. É, Gostini, você pode já temperar, isso, boa. Beleza, beleza. Porque, tipo, eles tinham acabado isso aí, eles tinham inventos de pegar. Enfim, eu acho que você caiu por, tipo, azar, mas... Reparar até o tempo. É, o ponto de dupla que você pode dar TP na dupla. Vem aqui, vem aqui com. Só se você morrer assim que era e enfim, por problemas meio técnicos desse jeito. Oi, eu ia tentar. Tô tentando pegar uma visão aqui, ah, era antes de ir, velho. Ô céu, esse esconderijo não é bom não. Eu tô tão feliz. Por quê? Hã? Por que você acha? Não, eu falei, esse esconderijo não é bom, tipo, não? Entendeu? Não fez sentido, né? O que eu quis dizer é que ele é bom, não é? Ah, entendi. Fez muito pouco sentido, na verdade. É, fez tipo, muito confuso, né, o que eu disse. Peraí, 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 tira a cara, tira. Ó, o que que eu sei que o pack... Mike, Mike, sobe aí, vai praí, vai praí, vai subindo e vai no cogumelo ali. Vai no cara do cogumelo, mano, acho que tem alguém... Eu não sei se dizer se é alguém lá dentro. Não, é uma escada. Calma. Ô, Célvid, é só eu que eu consigo ver, mano. É, não dá pra ver. Só vem, Calma, vem, vem. Fica aqui. Peraí, 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 peraí. Que que aconteceu? Alguém morreu? Não, não. Acho que não. Cê tá cheirosinho hoje, pack, cê tá cheirosinho. Obrigado. Ô, colontar não, viu, puta CC aqui. Peraí, galera, que eu tô olhando aqui tudo, hein, mano. Eu acho que... Olha tudo, olha tudo. Eu acho que o pack, o Célvid, tá no chuveiro. Acertou. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu olhar. Acertaram, acertaram. Se vocês quiserem denunciar também, fiquem à vontade, viu. É, se denunciar, dá uma chance. Eu vou entrar na televisão, porque ninguém entrou lá até agora e eu sei que lá é um bom lugar. Não, 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 não. Não, a TV tá ocupada pela Faustão, não entra não. Esquenta, tá passando esquenta lá, né, mano. Parece tão real. Cadê, cadê, aonde foi, Mike? Você encontrou? Eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu vi sim, eu vi sim. Você acha que eles me enganam? Tô ouvindo, ô, colô, socorro. Eu não, tem que tentar apertar, sim, eu tenho. Tô ouvindo barulho de escada, tô ouvindo barulho de escada aqui onde eu tô, mano. Onde cê tá? Onde cê tá? É, no chuveiro, no banheiro, aqui, aqui, aqui. O pé aqui, o pé aqui, o pé aqui, o pé aqui. Sabia, sabia. No chuveiro, no chuveiro, mano. Tô indo, tô indo. Em cima da toara, aqui, correndo. Vai, 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 vai. Alá, 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 mano, tô correndo os dois, mano, em cima do boxe, mano. Tá indo, virou pra esquerda, em cima do Mickey aqui, do mal. Eu tô chegando lá. Cerca, cerca. Nossa, correndo. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho. Já era seu mito. Não, não, não. O Cellwitch morreu, ele me desmotivou. Eu tô vivo aqui na água. Cadê, cadê, cadê? Eu tô correndo. Vai, vou secar, vou secar. Vai, Mike. Aqui, ó. Sai daí. Caralho, o Cellwitch tá vivo ainda. É, ele tava. Ok, ok, ok. O Cellwitch morreu, então nossa dupla acabou. A gente tem que agora achar onde tá o Guaxininho Conlo. Mano, vocês não viram ele se escondendo? Não, não. Fica aí, fica aí, não sai. Não, fica aqui no cantinho que dá pra ver. Eu, eu, eu não vi. Sinceramente, eu não vi. Eu acho que tá dentro desse negócio aqui. Eu não sei porque eu sou bom em palpite, hein. Mano. Pode ficar rosinho, não tem problema não. Eu sei que você gosta, eu também gosto. Ah, eu vou ficar com a Rosinha, beleza. Eu vou ficar com a Rosinha, então obrigado. Eu vou ficar muito feliz. Oh, você tá com o Rick sozinho, hein. Cadê o Guaxininho, velho? Guaxininho, Guaxininho. Opa, eu tô molhado. Essa é a dica. Oh, não é uma dica, hein. É uma confissão. É uma confissão. Eu não sei onde eles estão, hein. Mano, oh, entrar nessa blusa aqui é mó labirinto, né mano? É. Eu acho que é só nessa blusa aí. Quieta, cara. Pera aí. Sai daí, Guaxininho. Não, não, cara. Será que eles estão naquela nossa ousadia que a gente fez outra vez? É que tá aí, eu já confirmei e não. Naquela ousadia que a gente fez essa vez. Oh, essa frase ficou estranha, hein. Pula, 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 pula. Aqui, sai aqui, sai aqui. Vai, vai, vai. Aqui, boa. Boa. Oh, não tá movimenta. Oh, que falso em boa. Fica, nossa canta. Que falso mesmo, né. Pula, boa, boa. Boa. Tô indo, tô indo, tô indo. Mas fica perto, porque aí dá pra enxergar ali, ó. Galera, onde eles estão? Tá vendo? Tô vendo. Pô, alguém olha dentro do computador, hein. Cadê uns caras, mano? Da agonia eles falarem e a gente não sabe onde tá. Caramba, olha só, eles tão bem perto da gente. Meu Deus. Deixa ver se tem alguém na CPU. Talvez tenha. Não tem. Ah, tem que foi lá. Não, a CPU não cheguei a entrar não, hein, moço. Então entre. Entrou, hein. Eu vi você lá dentro, hein. Será que era você, não? Não, não era eu não, hein. Eu tô de cara. Não mexe, moço. Eu tô de verde. Você tá vendo esse barulho, Guaxininho? Tô. Tem alguém na CPU, Mag? Não mexe, não mexe. Não achei nada, não achei nada. Falta 5 minutos. É aí que tá, moço. Não mexe. Pera aí, já sei, já sei. Eles tão falando de barulho, eles tão numa escada. Olha aí, os caras... Será que... Será que tamo? Tá, tá. Tá sim. Eu acho que eles tão lá naquela portinha, daquela luminária. Uma escada... É que tá, onde é que tem luminária? Que escada? Não, em cima, no telhado aí. Ô, vocês viram dentro da garrafa da Fanta? Não, nem sabia que tinha. Tem ela? Aqui, aqui, aqui! Dentro, mano! Na parte branca da cama! Eles tão numa escadinha! O Guaxininho caiu! Não! O Guaxininho tá no chão, velho! O Guaxininho caiu, o Guaxininho caiu! Aí vai recuperar! Mano, o Colum tá aqui, mano! É... Tipo, é que vem nessa parte branca da cama, velho, que eu tô tentando espir. Olha lá, o Colum lá em cima na cobra, mano! Na cobra... O Colum tá na cobra! Galera, vamo lá! Manda ele descer na cobra dele, Fih! Na verdade, sua cobra, né? Ué! Ué! O Guaxininho precisa procurar o Colum, porque ele é da dupla, então se o Colum ganhar, o Guaxininho ganha também! Ô, Mike, essa cobra tá aí mesmo, mano? Essa cobra tá aí em cima, mano? Ah, às vezes é deixar ela lá... Não! Nossa, morreu! Aqui, o Colum... Ah, tá brincando, né, Colum? O Colum morreu enquanto eu subia aqui o negócio pra ir atrás dele, mas galera... Não, peraí, deixa eu subir agora... Só tá 3 minutos e 40. Ah, o Colum, mas é que tá, ele tava no mesmo lugar que era fácil de cair também, mas... Mano, olha onde que eles estavam, velho! Aqui, eles estavam escondidos bem aqui dentro, ó! Desculpa, Guaxininho, desculpa! Não, a gente tava em cima da escada, sobe essa escada aí! É, então, vocês estavam aqui, ó! Lá em cima! Ah, eles estavam aqui, caramba, galera! Foi um bom esconderijo, hein, sinceramente mesmo! Obrigado, ó! Um bom esconderijo, hein, galera! Mas, enfim, esse esconde-esconde vai ficando por aqui! Se você gostou, deixe um info no vídeo! E a gente se vê no próximo episódio de esconde-esconde, lembrando que o canal dos participantes tá na descrição, assim também com a playlist, lá você pode conferir outros episódios! Né, moço? Isso mesmo, galera! Então, se inscrevam no canal dos participantes, dê bala no like e até mais! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!